Nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Docentes da Unesp, a do Nesp, João Chaves. Bom dia, João. Bom dia, Glauco. Bom dia, Marilu. Uma grande honra ficar participando com vocês desse programa. A satisfação é nossa. João, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória, a MP979, que permite ao Ministério da Educação intervir na escolha de reitores, vice-reitores de universidades federais, institutos federais e também no Colégio Dom Pedro II, de forma temporária. Como é que você viu esse MP que já causou tanta reação na comunidade acadêmica e também entre os parlamentares, João? Bem, essa MP, essa medida do governo, nada mais é do que mais uma na lógica inaugurada por ele quando assumiu o poder. desde que o ministro classificou como balbúrdia o que se faz nas universidades públicas brasileiras, vem acontecendo um conjunto de ações do governo no sentido de sabotar toda a produção acadêmica pública brasileira, com a asfixia financeira da CAPS, do CNPq, com medidas restritivas às ciências humanas nessas agências e vai por aí afora. E essa medida já é, de certo modo, um segundo turno do que foi o ano passado, também uma tentativa nessa direção de colocar o governo federal dentro das universidades e violar de maneira absolutamente escandalosa a autonomia universitária. Essa medida faz com que o ministro, que é uma pessoa, digamos assim, próxima dos terraplanistas e que tais, que vai definir quem serão os reitores das universidades federais e isso atinge hoje, por um levantamento preliminar, coisa da ordem de 17 universidades federais, e vai atribuir a essa pessoa que foi nomeada pelo ministro, a responsabilidade também, o poder também de nomear diretores de unidades e assim por diante. Ou seja, nós estamos numa situação que chega a ser mais autoritária, mais danosa para a universidade, do que as ASI, as assessorias de segurança institucional, que foram, que foi um projeto implantado pela ditadura militar, empresarial militar, e 64, nas universidades públicas brasileiras. Então, na verdade, não se nomeia alguém para ficar do gabinete, ao lado do gabinete do reitor, para dizer o que pode e o que não pode. Nomeia-se direto alguém como reitor que vai fazer aquilo que o governo federal impõe que seja feito. Agora, como você lembrou, João, não é a primeira vez que o governo Bolsonaro tenta atacar a autonomia das universidades federais. Esses são ataques reiterados. Sim. E outra coisa que é interessante é, assim, em que pese todo o viés genocida das políticas que estão sendo postas em prática pelo governo federal em tempos de pandemia do Covid-19, é uma justificativa dessa medida que, eventualmente, seria para resguardar as pessoas que estão em isolamento social por conta do processo eleitoral e tudo mais. É interessante esse cuidado seletivo do governo com os universitários, com a comunidade universitária, uma vez que, para toda a população brasileira, a iniciativa tem sido completamente oposta a essa. O governo não tem dado as condições para que a esmagadora maioria da população brasileira possa ficar em isolamento social e, com isso, impedir que se alastre o contágio do Covid-19. O governo não tem dado condições para pequenos e micro empresários, para trabalhadores avulsos, para trabalhadores que não têm carteira, enfim. Quando dá alguma coisa, o governo dificulta ao máximo a possibilidade de acesso a esse recurso, ainda que um recurso extremamente limitado. Então, parece muito difícil acreditar nas razões do governo para isso, para fazer uma medida provisória desse naipe. Agora, a reação foi muito intensa, né, João? Tanto nas associações ligadas à comunidade acadêmica, como também no meio político. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou a respeito da possível inconstitucionalidade da SMP e partidos políticos também ingressaram com uma ação pedindo que a SMP seja retirada, uma ação no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a mobilização foi muito grande e as chances da SMP prosperar acabam se tornando bastante pequenas. Então, Glauco, eu espero que isso aconteça mesmo, porque além dos levantamentos que foram feitos sobre a possível inconstitucionalidade dessa medida, que parece evidente, na medida em que ela viola a autonomia universitária, a comunidade universitária aprendeu, nesse tempo, a ficar bastante alerta às iniciativas do governo. Então, as respostas têm sido mais rápidas e mais intensas. E a intensidade da resposta a essa medida provisória foi proporcional ao tamanho do estrago que ela produziria no sistema superior, no sistema de ensino superior brasileiro e no sistema de produção de ciência e tecnologia no país. Com isso, as lideranças políticas, evidentemente, foram acionadas e se sensibilizaram com isso, compreenderam o tamanho do estrago que seria feito nas universidades e, se não me engano, cerca de oito partidos políticos entraram com uma ação no Supremo solicitando a declaração de inconstitucionalidade dessa medida. Isto é muito auspicioso porque sinaliza que a probabilidade de que isto prospere é pequena. também uma pesquisa do Senado mostra que quase 90% das pessoas que responderam à pesquisa são contrárias a essa medida, porque entendem que a autonomia universitária é um dispositivo fundamental para que as universidades públicas brasileiras tenham o nível de produção de ciência, tecnologia e pensamento político que tem hoje. e isso é fundamental para a soberania nacional. E essa alegação de proteção da comunidade acadêmica, da comunidade escolar, além dessa contradição que você apontou, o mesmo governo que flexibiliza, que pede a flexibilização do isolamento social, que se mostra preocupado, entre aspas, tem também uma questão do processo de escolha virtual hoje ter sido adotado com sucesso em vários lugares, várias entidades, assembleias virtuais em sindicatos, o próprio congresso nacional votando de forma remota, quer dizer, é uma medida absolutamente descabida, a justificativa é pior ainda, João. Sem dúvida. O que tem acontecido em geral, não só no governo federal, mas em outras instâncias, como por exemplo, dentro das universidades públicas paulistas, é uma tentativa dos gestores de tentar resolver e de tentar apresentar soluções para questões extremamente complexas e cujas soluções só podem ser construídas a partir de uma reflexão coletiva, a partir de uma reflexão do conjunto de pessoas que estão envolvidas com essa questão. Não existe solução mágica que possa mitigar todos os efeitos da pandemia sobre nós. Com certeza, a pandemia, nós temos que admitir, nos trará prejuízos. E o que se tem, ao que parece, o que tem presidido a reflexão dessas pessoas que têm decidido de maneira monocrática é um pouco a falsa dicotomia entre a contenção do alastramento do coronavírus ou do Covid-19 e a abertura da economia. Não há uma dicotomia entre essas coisas. Se for flexibilizado o isolamento social de maneira inadequada, terá que ser feita de novo uma quarentena. Então, não há oposição entre o funcionamento da economia e o combate do coronavírus e o controle da pandemia. Quanto mais eficaz for o controle da pandemia, mais rapidamente se poderá voltar às atividades econômicas. Então, essa falsa dicotomia acaba trazendo questões muito importantes que colocam em risco a vida das pessoas. Essa flexibilização que está acontecendo no estado de São Paulo e em vários estados, ela acontece segundo a esmagadora maioria dos especialistas de maneira muito prematura. Nós estamos ainda no processo de ascensão da curva de mortes, da curva de contaminação e em que pese eventualmente em um ou outro lugar a ocupação de leitos ter diminuído um pouquinho, a flexibilização pode explodir o número de... a demanda por leitos. Então, essas questões têm que ser resolvidas com ampla discussão com as pessoas que têm conhecimento a respeito, que têm experiência a respeito, que são especialistas que a esmagadora maioria deles, para dizer, todos eles, estão nas nossas universidades e institutos de pesquisa públicos e que poderão ajudar a monitorar isso se forem ouvidos pelas autoridades. Então, inclusive, o funcionamento das universidades sofre bastante com esse tipo de medida do governo que, de certo modo, sabota a dinâmica natural de produção do conhecimento de tecnologia e pensamento crítico nas universidades que pode dar assessoria e pode dar sustentação para as políticas públicas que devem ser implementadas com todo o cuidado durante o processo da pandemia. Está certo, João. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar mais uma vez sobre as universidades públicas brasileiras e coloco à disposição quando houver interesse, quando for necessário, estou aqui para falar sobre as universidades públicas. Muito obrigado também. Gente que agradece e voltamos a conversar sim. Conversamos com o presidente da Associação dos Docentes da Unesp, a do Unesp, João Chaves. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.